E aí rapaziada, salve rapaziada Bom dia aí, boa tarde, boa noite, se é hora que vocês estão vendo esse vídeo Vamos aqui tirar umas palmas aqui, ó Os bichos, beleza? Olha aí, ó Vamos tirar umas aí Pra me encher esse carrinho aí, ó Vamos lá, pega nóis aí Vamos lá rapaziada Vamos começar Aqui pra você dar pro A porra, pra Boi Passa na forrageira Quem tem forrageira, passa na forrageira, fica só o filé, mano Não dá aqui não, nós só Pra dar pros poicos aqui, nós só Faz assim, ó Certinho, beleza? Vamos lá Ah, inscreve no canal aí, rapaziada Deixa o seu gostei, beleza? Pegar um balde ali, mano De botando isso aí Tirar aqui, né? Porque Pra ver se tá com falta de ração Pra ver se tá com falta de ração Aí você não tem como Comprar na hora, ó Tem que salva o dia, viu? Pode dar aquele pra me cegar Pelo menos os meus Eu como demais, viu? Vou encher esse carrinho aqui agora Tô com vontade de plantar elas Lá pro lado do casal Lá pra ficar mais perto, né? Já sabe, rapaz Deixa o gostei E se faz no canal Beleza? Agradece Essas mais velhas Não tem espinho Não tem espinho, né? Eu sei se vocês sabem E se vocês sabem Que a palma tem espinho, ó Ó o espinho aí, ó É aqui que eu vou tirar Pra você só Beleza? Agora aí, Ariel Bota aqui Olha como é que tá isso aqui Tirar essa Essas que tem espinho mesmo, ó É que vai dar um Três carrinhos ou mais Pra palma, viu? Tirar até É daqui pra trás Aqui pra lá Esses pezinhos aqui mesmo Vocês que é novo aqui no canal Agradece aí, rapazada Turma aí Chegando Vamos rumo aos 4 mil inscritos aí Se Deus quiser Nós vamos bater os 4 mil aí Beleza? Que tão inscritos aqui Nós só agradecemos Agradece demais Aí aperta o sininho Pra não perder nenhum vídeo Não postar um vídeo aí É isso Vocês apertando o sininho A notificação vai pra vocês Beleza? Quando eu postar um vídeo aí Aí Tá mexendo Tá mexendo Tá mexendo Ó os espinhos Ó os espinhos Os espinhos Os espinhos é doido, rapazada Essa novinha A novinha tem espinhos demais, ó Aí na hora lá Como eu falei pra vocês Só Tira e Tapa os poitos, beleza? Beleza? Dá essas aqui Ó Montei a espinha pequenininha Ó os espinhos na bicha aí Beleza? Espero que você tenha gostado Do vídeo aí Se inscreve no canal Deixa aquele gostei É Aperta o sininho Que eu falei aí Pra não perder nenhum vídeo Nós vamos sempre Pra estar postando aí Beleza? Eu já agradeço Valeu Tchau 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 Obrigado.